Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 perfumes da Avon e 5 perfumes da Eau Boticário que eu considero os melhores. Na minha opinião, tá gente? Tá porque eu não experimentei todos pra saber. Então pode ter algum que eu nunca tenha experimentado e que entraria pra essa lista se eu conhecesse. Mas eu não conheço. Então assim, com o passar do tempo, alguns perfumes foram substituídos dessa lista. Porque sim, tem vídeo no canal falando de perfumes que eu mais gosto da Avon, da Eau Boticário, enfim. Só que eu fui experimentando outros e agora se eu tivesse que ficar com apenas 5 da Avon e 5 da Eau Boticário eu ficaria com esses, tá bom? Então vamos lá. Começando com a Avon. Um que não mudou, eu acho que nunca vai mudar, nunca vai sair da minha lista é o Luz dos Olhos Teus, tá? Que deixa aí no chão muitos perfumes importados. Muita gente que usa, né? As pessoas sentem e acham que essa pessoa tá usando perfume importado. Na minha opinião, é um perfumão, tá? Ele tem um azedinho delicioso. Ele é adocicado, mas eu sinto também alguma coisa amadeirada nesse meio que faz com que o perfume fique mais adulto até. Mesmo assim, ele agrada muito às adolescentes, tanto que eu conheci esse perfume, eu era adolescente. Eu conheci através da Emily, minha amiga e minha decoradora que me ajudou a decorar o quarto que vocês já conheceram aqui, que tem canal no YouTube, gente. Se inscrevam no canal dela, que ela é muito engraçada e vai falar muito de decoração lá pra vocês. E de outras coisas da vida, né? O canal dela é MDecora, é MY? Não. Então, MViana, é MY, Viana com dois Ns. MDecora, é MY, Decora, é lá no Instagram. E meu Instagram é cheirando a underline bem que mal tem, pra quem ainda não segue. Então, gente, esse Luz dos Olhos Teus, pra mim, ele é super bem trabalhado. É um perfumão que muita gente se fala assim, Ah, tô usando perfume importado. Muita gente vai acreditar, porque ele é nesse nível, sabe? Qualidade de perfume importado. Eu amo demais. Como eu já falei muito dele aqui, eu não preciso ficar repetindo. Mas ele entra pra minha lista com toda certeza de perfumes da Avon que eu não deixaria de ter na coleção. Outro que jamais deixaria de ter é esse Luisa Brunet. Eu demorei 50 anos pra conseguir achar esse perfume, porque o vidro era diferente antigamente. Eu queria esse perfume aqui, mas eu não sabia qual era, porque antigamente só tinha um Luisa Brunet. E depois apareceram 50 milhões de Luisa Brunet, eu não conseguia saber qual era o que minha avó usava no passado, o que minha mãe usava quando eu era pequena. Então, demorei muito tempo pra achar, que agora que eu achei, ninguém tira mais esse perfume de mim. Eu também acho um perfumão super bem trabalhado, muito gostoso. Mas você nota na hora que é um perfume antigo, que é um perfume vintage, sabe? Eu não sei se com o tempo o nosso gosto vai mudando, mas eu tenho apreciado muito esses perfumes vintages nos últimos tempos. Entrou uma moça no metrô e ela tava com esse perfume aqui, mas é lógico que eu não sabia. Eu senti o perfume e fiquei, conheço esse cheiro. Conheço esse cheiro. E eu fiquei tentando adivinhar. No final das contas, eu lembrei que era ele. Que perfume bom, cara. E me traz uma sensação maravilhosa de antigamente. Porque a minha avó usava, a minha mãe usava. E, nossa, é esse aqui da tampinha verde, tá, gente? Tem vários outros, não confundam. Lembrando que não é um perfume que agrada todo mundo, exatamente por ter esse toque mais vintage e tal. Então, não aconselho comprar no escuro. Outro que eu não deixaria de ter na minha coleção da Avon, de jeito nenhum. Que é um tal de estar no catálogo. Não, saiu do catálogo. Vai sair, não saiu. Saiu, sim, uma confusão. Que até hoje eu não sei se saiu, se não saiu. Mas esse fame da Avon, ele é muito bom. Ele é um frutal. Muito gostoso. Lembra muito o cheiro de shampoo cheiroso, sabe? De cabelo molhado cheiroso. Eu lembro que na época da escola, a maioria das meninas iam com o cabelo molhado, né? E aí ficava aquele cheiro maravilhoso, sabe? Que naquela época não tinha muito isso de prancha progressivo. E é todo mundo de cabelo molhado mesmo e tal, com cremes. E eu lembro que teve uma amiga minha, a Patrícia, que uma vez ela estava com um cheiro muito bom. Eu sempre ensinava inglês a ela. Ela fazia curso de inglês e levava exercício de inglês pra eu ajudar. E aí, antigamente eu era muito boa no inglês, tá, gente? Agora não sou mais. Dez anos sem praticar. E aí, sempre que eu ia explicar a ela, eu sentia um cheiro maravilhoso do cabelo dela. E teve uma vez que eu perguntei, Ah, Pathy, que perfume é esse? Ela falou, não, não é perfume. É porque eu passei o shampoo e condicionador Garnier Fletis. Nem sei se existe, acho que existe ainda, né? Nossa, penso no cheiro bom. E lembrar desse perfume aqui. Tem cheiro de cabelo cheiroso e limpo, sabe? Muito bom. Ai, é uma delícia. A fixação dele é top. Monstra. Eu amo. Não sei se saiu, se ficou no catálogo, gente. Não sei. Outro que eu não tiraria de jeito nenhum da minha lista é o Pur Blanca, tá? O Pur Blanca não tem como deixar de ter. É um perfume, não, é só muito bom. É um floral branco, limpo. Cheiro de pessoa limpa que tomou banho, de princesa romântica, de pétalas de flores voando em um dia bem fresquinho, sabe? Cheiro de romance. Cheiro de delicadeza. Eu amo esse cheirinho. Ele deixa rastro. Teve gente falando que não tava deixando rastro, só se foi reformulado. Ele sempre deixou rastro e sempre grudou nas coisas. E esse meu ainda é assim, ó. Acho que não mudou a embalagem, não mudou nada, né? Só se mudou o líquido. Mas o meu, ele ainda projeta legal, fixo legal. Eu tenho boas recordações desse perfume, porque muitas amigas minhas usaram. Eu lembro de várias histórias com esse perfume, que a Bárbara usava, minha melhor amiga. Então, eu não deixaria de ter jeito nenhum. E por último da Avon, esse aqui que é o Farway Infinite. Na verdade, eu queria mostrar o Farway tradicional. Só que o Farway tradicional, a minha tia, ela veio aqui e aí eu dei pra ela de presente. Eu dei pros meus, veio primos e tal, tios, eu dei vários perfumes de presente. E ela gostou do Farway tradicional e eu deixei ela levar. Depois eu compro outro. E aí, eu trouxe esse aqui porque, entre os Farways, o que eu mais gosto é o tradicional. Porque eu tenho uma história com ele e tal. Era muito pequenininha quando eu descobri aquele perfume, que tava na penteadeira da minha professora. E eu amei esse pompomzinho, ela me deu o perfume. Então, tem toda uma história com ele. Só que como eu não tenho ele aqui pra mostrar, se eu tivesse que escolher outro Farway, da linha Farway, que não fosse o tradicional, eu escolheria o Farway Infinite. Porque ele também tem pegada de perfume importado. Embora muita gente diga que não, eu acho que ele tem sim o DNA do tradicional. Porém, ele é muito mais usável, agrada muito mais do que o tradicional. E é um perfumão, assim, de ter, sabe, uma projeção bomba, fixação altíssima. E o cheiro dele, a fragrância, lembra o perfume importado. Porque é muito bem trabalhado, é um perfumão de mulherão, sabe? Então, eu gosto bastante dele também. Mas se o tradicional tivesse aqui, eu acho que eu mostraria o tradicional. Pronto, agora de O Boticário. De O Boticário, gente, eu vou começar com esse aqui. Anny, que todo mundo sabe que eu amo, porque ele é super romântico. Também acho que lembra uma menina bem meiga, sabe? Ó, esse perfume aqui, ó, parece uma menina de vestido. Então, eu acho bem meigo, delicado. A fragrância é muito delicada. Então, eu gosto muito desse perfume. Como ele é fresquinho, dá pra usar no calor. Dificilmente alguém vai falar que não gosta desse cheiro que irrita. Não, é um cheiro bem delicado. Agora, ele não tá mais nesse frasco, ele tá nesse aqui, ó. Que, inclusive, é uma das ânforas que eu mais usei. Porque esse aqui eu senti mais fraquinho do que esse. Uma pena, porque é o que eu mais gosto, né? E de todas as ânforas que eu senti, o do Anny é o que tá mais fraquinho. Mas, ainda assim, eu não deixaria de ter na minha coleção, por conta da fragrância, tá? Que eu gosto muito. Outro, gente, que depois que eu conheci, eu não deixaria de ter na coleção de forma alguma, é o Cecita. Esse Cecita, vocês me indicaram muitas vezes. Eu sempre deixava pra comprar depois, pra experimentar depois. E eu me apaixonei por esse Cecita, gente. Eu achei uma delícia. Eu sei que muita gente falou que ele tá mais fraco e tal. Se você conheceu esse perfume antes, pode ser que ele esteja mais fraco, sim. Mas eu não conheci antes. Eu conheci só agora. E pra mim, ele tá no ponto certo. Nossa, ele projeta pra caramba em mim. Fixou demais na minha pele. Também acho que é um cheiro delicado, sabe? Que lembra a menina meiga e tal. Eu sinto um pouco de talco nesse meio aqui, que pode incomodar algumas pessoas. Ai, mas ele tem uma coisa que me envolve, assim, sabe? Que me faz cair de amores por ele. Ai, é muito delicinha, gente. Eu amei esse perfume. E eu usei esse perfume pra votar. Nossa, eu também tava com calor danado. E ele não desgrudou de mim. Eu voltei, então eu me banho o cheiro, não saía de mim. Então eu achei que isso ia ser muito bom. Antigamente, devia ser uma bomba, né? Que tem gente ainda falando que ele tá fraco. Então antigamente ele devia ser uma bomba. Mas pra mim, pro meu gosto, ele tá no ponto certo. Outro que, nossa, com certeza vocês sabem que eu vou falar dele. É o Omni. O Omni é o perfume masculino que eu mais amo neste mundo. Não dessa marca, desse mundo. Sabe, se eu tivesse que escolher apenas um perfume masculino pra eu ter na vida, seria o Omni. Ele é muito gostoso, gente. Ele tem um tabaco maravilhoso, que no Fragrante que eu não falo aqui tem, mas tem. Porque ele é idêntico ao Dolce & Gabbana por Rom, né? Que é masculino. E o Dolce & Gabbana tem tabaco. Esse aqui é o mesmo cheiro, tem tabaco também. É muito bom, gente. É muito bom. Ele me lembra pessoas que fumam. Teve uma menina que falou assim, Luma, você está apoiando pessoas que fumam? Claro que não, né? Gente, que faz mal pra saúde. Então eu jamais apoiaria uma coisa que faz mal. Mas eu gosto do cheiro de... Gente, isso é loucura, né? Mas é porque eu gosto tanto de cheiros, que eu gosto de cheiros de pessoa que acabou de fumar. Fica aquele cheiro meio que de tabaco, sei lá. Que eu gosto. Que eu posso fazer se faz mal. Eu não vou fumar só pra ficar com aquele cheiro, né? Se o negócio faz mal. Mas se não fizesse mal, ia ser um cheirinho que eu ia gostar de ter, hein? Que eu acho gostoso. Enquanto tem gente que tem repulsa por esse cheiro, eu acho gostoso. Não gosto do cheiro da fumaça de cigarro. Gente fumando na rua, desvio de todas. Mas o cheiro que fica na pessoa depois, eu gosto. Como é que pode? Não sei. São gostos peculiares. Esse perfume me lembra um pouquinho disso. Não, ele não tem cheiro disso. Mas alguma coisa no meio dele se destaca na minha pele que me faz lembrar disso, sabe? E aí eu gosto mais ainda. Eu acho uma delícia. Acho ardidinho, sabe? E ao mesmo tempo fresquinho. E horas ele fica mais quente. Nossa, eu acho um perfumão. Um perfumão muito bem trabalhado. Outro que eu acho que vocês sabem que vai aparecer aqui. Só que eu não gosto de ficar falando dele porque foi descontinuado. Peraí que tem cabelo na minha boca. Saiu. É o Violeta. Esse Violeta aqui, ele foi descontinuado. Eu vou te caro. É uma pena. Uma pena demais. Porque me rendia muitos elogios. Perdi a conta de quantas pessoas me pararam na rua pra perguntar qual perfume eu tava usando. Porque eu queria comprar pra namorada. Então assim, chama muita atenção. Projeta pra caramba. É um floral adocicado. Que lembra bastante o Insolence da Guerlain. Mas não é igual. Mas é bem parecido. Então assim, eu mato a minha vontade. Um pouquinho da minha vontade com o Insolence. Mas eu gostaria muito que o Boticário voltasse a vender esse aqui. Talvez virasse minha assinatura. Não será minha assinatura. Acho que nunca mais. Porque eu acho que o Boticário não vai trazer de volta, né? Mas se tivesse de volta, eu usaria. Gente, esse meu esmalte. Ele é da Dylos. Brigadeiro Rosa. Que minha inscrita me mandou. Maravilhosa. E esse perfume aqui também, olha coincidência. Esse perfume eu troquei com minha inscrita. Tá? Mandei um perfume pra ela. Ela me mandou esse aqui porque ela comprou em Portugal. Acho que em Portugal ainda vende. E aí, acho que ela não gostou. E a gente trocou. Cheinho, cheinho, cheinho. Só que eu já usei bastantinho. Dá pra ver? Dá. Dá pra ver. E, por último, Floratin Rose. Gente, assim, de todos os Floratas, o que eu acho que mais agrada é o Floratin Blue. Acho que, né? Não tenho dúvidas de que o que mais agrada é o Floratin Blue. Mas se eu tivesse que escolher um Florata pra ter na minha vida, seria o Floratin Rose. Nesse momento, eu tomaria esta decisão. Embora eu ache que o Floratin Blue eu tivesse mais ocasiões pra usar. É mais fácil de usar, mais fácil de agradar, né? Talvez eu escolhesse ele em outra época. Mas hoje, eu escolheria o Floratin Rose. Porque eu usei durante muito tempo. Ele me traz uma nostalgia muito boa. Porque eu usei e recebia muitos elogios. Tinha gente que eu não gostava. Não é um perfume que agrada todo mundo, não. Mas a maioria das pessoas... Nossa, como é que o perfume leva a gente pra outra época, né? Da nossa vida. Eu lembro de momentos que eu vivi com esse perfume. Então, com certeza, eu não deixaria de ter esse perfume aqui na minha coleção. Ele foi reformulado, ele mudou de frasco, tá? Porém, gente, eu não acho que tá tão fraco assim. Porque a Loíse comprou, minha amiga. E esses dias eu fui visitá-la lá no trabalho na Barra da Tijuca. E eu cheguei lá, era o quê? Medi pouca, uma hora talvez. E aí, a gente ficou lá um tempão. Quando eu voltei, falei, Loíse, você tá usando Floratin Rosen, tá? Ela, caraca, tá projetando? Eu falei, tá. Ela passou acho que cinco e pouca da manhã antes de sair de casa. Então, não tá tão fraquinho assim. Gente, ao invés de cair assim, tipo, ah, só porque tá todo mundo falando, vocês vão cair nessa de falar mal também. Vai lá e experimenta, entendeu? Ah, tá todo mundo falando mal do Boticário? Vou lá, vou experimentar na loja. Quer a opinião melhor do que a sua própria opinião? Tudo bem, que muita gente vê resenha pra formar uma opinião antes de comprar. Quer comprar no escuro, quer presentear e tal. Mas se vocês puderem ir na loja e experimentar, é muito melhor. A minha opinião não é a verdade absoluta, né? Nem de nenhum outro youtuber, nem de um amigo seu. A sua opinião é que vale. Quem vai usando é você? Então, vai lá na loja e experimenta. É muito melhor. E o Boticário dá pra vocês experimentarem, né? É só entrar lá e pedir pra vendedora borrifar. Então, eu tento experimentar antes. Porque esse aqui, na versão nova, eu não achei tão fraco assim. Não sei os outros, tá, gente? Então é isso. Esses são os 5 perfumes da Avon que eu teria na minha coleção, tipo, pra todo sempre. E do Boticário também. Vou fazer um próximo vídeo agora com Natura e Jequitinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.